E aí galera dos Graves, beleza pessoal? Tranquilo? Quinta-feira chegou, dia de vídeo novo, graças a Deus. E se você já está inscrito no canal, se você gosta do trabalho, antes de mais nada, de tudo, antes do vídeo, antes de eu falar, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Para cima, por favor, para me ajudar nesse trabalho, beleza? Se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa as notificações clicando nesse sininho nojento que tem aqui embaixo, beleza pessoal? Pois é, hoje eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês. Eu vou tocar, lógico, mas eu vou explicar para vocês um processo que eu tenho feito bastante aqui em casa, que é de gravação. Eu já fiz um vídeo mostrando eu gravando uma faixa aqui no canal, certo? Se você não viu, clica aqui em cima para poder assistir. Mas hoje eu vou dar sequência a essa série de vídeos chamada de Gravina. Mas dessa vez eu vou aprofundar um pouco mais o assunto de gravação. Vou tirar algumas dúvidas dos inscritos, certo? E vou apresentar para vocês o meu material, o meu hardware e o meu software que eu uso para gravar áudio, para gravar vídeo também, certo? Então vamos lá. Eu vou gravar uma faixa hoje para o estúdio Solar, daqui de São Luís, Maranhão, com o meu amigo Matheus Campos. Valeu, Matheus, pela confiança. Valeu também, Kim Ribeiro, que é meu brother aqui de São Luís, Batere, produtor musical, que me indicou para fazer essa faixa também. Valeu, Kim, valeu, Matheus. Vou fazer essa faixa para eles. É um sertanejo, certo, pessoal? Sertanejo, ele já tem uma sonoridade diferente para contrabaixo, tá? Diferente do forró, diferente do axé, do pop. Ele tem uma timbragem diferente. É importante a gente saber isso, a gente definir isso, porque cada estilo tem um som diferente, tem uma timbragem diferente. A gente precisa encontrar esse som. Mas, Caio, como foi que tu conseguiu encontrar esse som? Onde foi que tu buscou essas referências? Pois é, pessoal. Cada estilo tem uma referência. Cada estilo tem um cara que você vai seguir, que você vai ouvir e você vai se espelhar, certo? No sertanejo, eu tenho algumas referências. No forró, eu tenho algumas referências, certo? No pop, eu tenho outras. No jazz, eu tenho outras. São vertentes diferentes e que a gente precisa estudar cada uma separadamente, certo? Somente assim você vai entender a timbragem do instrumento, a levada do instrumento, a sensibilidade, certo? A intenção das notas e do groove. Tudo isso você vai entender ouvindo as suas referências, tá? Eu vou citar três nomes de baixistas de sertanejo que me influenciaram bastante. Influencio até hoje, porque até hoje eles tocam, né? E que vocês precisam ouvir o trabalho desses caras, certo? O primeiro chama Pedro Ivo. Eu acho que é um cara que mais gravou nesse Brasil. Ele grava pra muita gente, muitas duplas sertanejas, tá? E se você quer seguir essa carreira de gravação, ouça esse cara. Ouça os trabalhos que ele fez, pesquise sobre ele. Porque ele é uma grande referência não só pra baixistas, mas pra todos os músicos, certo? Quando se fala de gravação, tá? O outro baixista que eu... Pô, essa ferida tá foda, bicho. O segundo baixista que eu indico pra vocês ouvirem é o grande Betovinho. Betovinho Júnior lá de BH. Que era baixista do Gustavo Lima, do Eduardo Costa. Tem uma carreira muito grande no sertanejo, tá? Gravou vários discos, vários DVDs. E tem um timbre e uma levada muito moderna, muito atual. Certo, pessoal? E me influenciou bastante. Procure o trabalho desse cara que você vai aprender bastante coisa sobre grooves e sobre fraseado do sertanejo. É muito legal o que ele faz. O terceiro baixista que eu indico pra vocês se chama Bruno Rejã. Ele é de Goiânia, certo? E é um cara extremamente estudado, extremamente inteligente. E que eu venho estudando também há bastante tempo. E me influenciou bastante, cara. Ele já é dessa geração mais nova. Mas ele gravou bastante, vários trabalhos lá em Goiânia, certo? Que é o berço do sertanejo, né, pessoal? Então é isso. Eu citei esses três caras que me influenciaram. Que são referências pra mim, certo? Ou seja, eu estudei esses caras. Eu ouvi bastante os trabalhos que eles fazem. E ouço, na verdade, né? E isso influenciou, de certa forma, no meu som. No meu jeito de tocar. E na minha timbragem também, tá? É isso que você vai fazer a partir de agora, beleza? Então tá. Pra eu fazer uma gravação em casa. Qualquer gravação de áudio, certo? Eu vou precisar de equipamentos de hardware. Equipamento de software, tá? Basicamente, você vai precisar de um computador, certo? E de uma placa de áudio. Uma interface de áudio. No caso a minha é essa aqui, ó. Uma M-Audio Fast Track C400. Mas tem várias interfaces de áudio no mercado aí disponíveis. Várias opções. Além disso, é interessante que você tenha, Pelo menos, um bom fone de ouvido. Ou monitores de referência, como esse aqui. Pra você poder se ouvir. Pra você poder fazer uma mixagem, pelo menos, básica no som do seu instrumento, tá? Beleza. Agora tem a parte do software. O software que eu utilizo atualmente pra áudio. É o Logic Pro X, certo? Eu utilizo a interface do iOS X. Acho que é o iOS Emit, se não me engano. Eu tenho um Mac Mini aqui, ó. Como vocês podem ver. E eu atualmente utilizo o Logic Pro X. Mas também você pode utilizar outros softwares mais simples, como o Cubase, certo? Que é bem legal, que é bem fácil de mexer. O importante é você utilizar uma DAO que você se sinta bem, tá? Que você conheça os atalhos. Que você conheça os plugins, certo? Que você sabe equalizar, beleza? E você sabe dominar bem a interface dessa DAO. Não interessa se é Pro Tools, não interessa se é Logic, se é Cubase. Não interessa qual for. O interessante é você dominar e que o seu resultado final seja excelente. Beleza? Ok. Pra vídeo, cara, eu uso o meu celular. Meu celular é um Moto X Play. Eu tenho esse celular também pra isso. Porque a câmera dele, acho que são 22 megapixels. Não sei qual é o certo. Certo? Ele filma em Full HD. Então, pra mim, tá excelente. E o software de edição de vídeo que eu utilizo, que é justamente o software em que eu faço a sincronização do áudio com o vídeo, é o Final Cut, certo? Ele é um software nativo pra iOS X. Mas se você usa a plataforma Windows, você pode utilizar o Vegas Movie Studio. Você pode utilizar o Adobe Premiere, que é um excelente software de edição de vídeo, tá? E você vai ter resultados muito satisfatórios, muito bons, ok? Basicamente é isso, pessoal. Então eu vou gravar aqui a faixa. Vou pegar meu baixo. Tá aqui minha criança. Ah, pessoal, já ia esquecendo, tá? Pra gravar sertanejo, eu costumo utilizar... Esse baixo, ele tem controles de volume. O balanço dos captadores, o pano dos captadores. É agudo, médio e grave. Eu costumo utilizar, pra gravar sertanejo, médio e grave, flat, ou seja, 50%. E agudo, mais ou menos uns 10%, por aí, dependendo do timbre do baixo. Como o meu baixo tem um pouquinho mais de agudo, então eu deixo uns 10%, mais ou menos, certo? Mas se o seu baixo não tem tanto agudo assim, você pode botar mais uns 30%, 40%. A ideia é deixar um som o mais encorpado possível, certo? Sem aquele som de trastejamento. Ah, pessoal, uma dica importantíssima, tá? E eu, particularmente, não gosto de gravar com cordas novas. Eu não gosto porque fica um som meio metálico e eu, particularmente, não gosto. É um som de gosto mesmo, tá? Eu gosto de gravar com cordas mais ou menos meia vida, certo? E se as cordas do meu baixo estão muito velhas, sem som, eu utilizo esse produto aqui, ó. Da Solace, que é um limpador de cordas. Ele revigora o som das cordas velhas, tá? Ele tira todo o excesso de suor, ele tira todo o excesso de sujeira. E meio que traz o timbre da corda de volta. É muito bom esse produto. E eu não estou sendo pago pra isso, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá pro som. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, compartilha aí, dê o like. E até a próxima. Valeu! Uh! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!